Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velázquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai continuar aqui no curso de álgebra linear e a gente vai resolver exercícios relacionados à base e dimensão, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, o primeiro exercício que a gente vai fazer aqui pede para a gente mostrar que o conjunto formado por esses três elementos é uma base de P2, ou seja, que esse conjunto formado por 2, 1 menos x e 1 mais x² é uma base para todos os polinômios de segundo grau. Isso quer dizer que qualquer polinômio de segundo grau pode ser escrito como uma combinação linear desses três elementos. Como que a gente faz para provar que realmente isso aqui é uma base dos polinômios de segundo grau? Gente, a gente sabe que os requisitos para a gente ter uma base, primeiramente, é que o conjunto seja linearmente independente, e segundo, é que esse conjunto tem que gerar o nosso espaço, então, ele tem que gerar os polinômios de segundo grau. Então, aqui no caso, gente, basta a gente provar que esses três elementos são linearmente independentes, porque aí, consequentemente, a gente vai estar mostrando que ele gera o espaço P2. Aqui a gente tem x², tem o x, tem os termos independentes, então, se isso aqui for LI, já vai ser base de P2, tá bom? Então, como que a gente faz para mostrar que esse conjunto é linearmente independente? A gente sabe que, para um conjunto ser LI, a gente vai montar uma equação fazendo alfa vezes o primeiro elemento, mais beta vezes o segundo elemento, que é o menos x, mais gama vezes o terceiro elemento, que é o mais x², e tudo isso vai ser igual a zero. No caso aqui, a gente pode até escrever 0x² mais 0x mais zero, no formato de um polinômio de segundo grau. E aí, gente, fazendo o chuveirinho em cada um dos parênteses, a gente vai chegar nesta expressão. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar x² em evidência, multiplicando tudo o que está junto com x². No caso, só tem o gama aqui, né? Agora, a gente coloca x em evidência, multiplicando tudo o que está junto com x. No caso aqui, a gente tem só o menos beta. E, por fim, a gente coloca os termos independentes, que são 2α mais esse beta aqui, mais esse gama. Então, todos os termos que não estão multiplicando nem x e nem x². E aí, tudo isso vai ser igual a 0x² mais 0x mais zero. Gente, lembrando que, para esses três elementos serem linearmente independentes, a gente tem que encontrar α igual β igual gama igual zero. Então, os três têm que valer zero. Vamos ver se isso realmente é válido aqui no nosso caso. Então, primeiramente, a gente vai igualar tudo o que está multiplicando x² dos dois lados. Então, aqui é o gama que está multiplicando x². E aqui é o zero. Então, a gente já pode colocar gama igual a zero. Agora, a gente vai igualar o que está multiplicando x desse lado com o que está multiplicando x do lado direito. Então, a gente já tem menos beta igual a zero. Por fim, a gente vai igualar os termos independentes desse lado com o termo independente desse lado. Então, a gente tem 2α mais β mais γ igual a zero. Então, gente, a gente formou esse sistema aqui, com três equações e três incógnitas. Só que as duas primeiras equações já mostram para a gente que o γ vale zero e que o β também vale zero. Então, a gente pode substituir isso na terceira equação. Então, como que vai ficar 2α, que o α a gente não sabe ainda, mais zero mais zero igual a zero. Com isso, a gente tem que 2α vale zero e, portanto, α é igual a zero. Então, olha só, gente. A gente encontrou α igual a zero, β igual a zero e γ também igual a zero. O que isso quer dizer? Se a gente tem uma equação com α, β e γ multiplicando os nossos elementos e igual a isso ao polinômio nulo, então, 0x² mais 0x mais zero, se os três coeficientes deram zero, quer dizer que esses três elementos são linearmente independentes. Se um deles desse alguma coisa diferente de zero, gente, já não seria Li, tá bom? Então, se a gente encontrasse, por exemplo, α igual a 5, já seria LD. Não iria cumprir com requisito para que esses elementos sejam Li. Então, gente, nesse caso, já foi dado um conjunto para a gente e a gente tinha apenas que provar que esse conjunto era a base de P₂. Para isso, bastou a gente mostrar que esse conjunto era formado por elementos linearmente independentes. Então, se eles fossem linearmente dependentes, já não seria base, tá bom? Então, como a gente encontrou que eles são Li, então, a gente provou que esse conjunto é uma base do espaço P₂. Gente, aqui é um exercício simples, só para complementar o anterior, que pergunta para a gente por que o conjunto formado por esses dois elementos não pode ser uma base de P₂. Então, o que está acontecendo aqui, gente? A gente tem um conjunto formado por x² mais 3 e 2x mais 1. A gente tem um termo quadrático, a gente tem um termo com x, a gente tem um termo independente. Por que isso aqui não pode ser uma base de P₂, gente? O que está acontecendo? Gente, o que acontece aqui é o conceito de dimensão. Então, se a gente voltar no exercício anterior, a gente vai ver que a base de P₂ que a gente viu aqui tem um, dois, três elementos. Então, aqui ele deu para a gente uma base de P₂, a gente provou que é base, né? E essa base tem dimensão igual a 3. Se a gente lembrar também da base canônica de P₂, a gente tem que ela é 1x e x², né? A base mais simples que a gente tem. E essa base também tem dimensão 3. Então, gente, toda base de P₂, toda base do espaço P₂ vai ter que ter dimensão 3, necessariamente. Não tem como a gente encontrar uma base de P₂ que tenha apenas dois elementos. Portanto, a gente precisaria de mais um elemento aqui dentro desse conjunto, que fosse linearmente independente, né? Com esses aqui, para aí a gente formar uma base de P₂. Não tem como a gente formar com apenas dois elementos, tá bom? Não tem como formar com 1, não tem como formar com 2, tem que ser com 3, necessariamente. Tem que ser com 3, tá bom? Então, por isso que esse conjunto aqui não é considerado uma base de P₂. Gente, nesse exercício aqui, a gente vai determinar a dimensão desses subespaços de R₄. Aí você fala, R₄, dimensão 4, né? Não é isso? Não, gente, porque nesse caso aqui, a gente tem subespaços dentro do espaço R₄. Então, aqui a gente tem o R₄, né? E aí, dentro dele, a gente tem determinados subespaços. E são esses subespaços que a gente vai determinar a dimensão, tá bom? Então, olha só. Primeiramente, ele pede para a gente determinar a dimensão dos vetores de R₄, que tem o formato x, y, z, zero. Então, o que está acontecendo? A gente tem o R₄ e, aqui dentro, a gente tem vários vetores diferentes, né? Muitos vetores. Só que a gente está pegando apenas os vetores que têm o formato x, y, z, zero. Então, por exemplo, 1, 2, 3, zero. Ou então, 4, 7, 9, zero. Todos que a última coordenada vale zero. E aí, a gente quer determinar a dimensão desse subespaço aqui. Então, gente, vamos lá. A gente tem o vetor x, y, z, zero. A gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez na aula anterior, que é separar esse vetor na soma de três vetores. Um que tem apenas x, outro que tem apenas y e outro que tem apenas z. Então, como que vai ficar isso aqui? O vetor que tem apenas x vai ficar x, que a gente tem um x na primeira coordenada, né? Na segunda coordenada, a gente não tem x, então fica zero. Na terceira, a gente também não tem x, então também vai ficar zero. E, por fim, na quarta também fica zero. Agora, vamos fazer o segundo vetor tendo apenas y. Na primeira coordenada, a gente não tem y, então fica zero. Na segunda, a gente tem um y e no restante também fica zero. E, por fim, um vetor que tem apenas z. Então, vai ficar zero, zero. A gente tem z na terceira coordenada e a quarta é zero. Agora, gente, a gente vai colocar em evidência cada um desses termos. Então, colocar para fora dos vetores. Aqui, a gente coloca o x para fora, aqui o y e aqui o z. Então, colocando x para fora no primeiro vetor, a gente vai ter x dividido por x é 1. Então, a primeira coordenada vai ficar 1. E o restante, apenas zero. Então, o que a gente fez aqui foi só colocar o x em evidência do lado de fora. Se você multiplicar o x pelo seu vetor, você vai ter a mesma coisa que tinha aqui em cima, tá bom? Então, a gente faz a mesma coisa para os outros. Aqui vai ficar y vezes zero, 1, zero, zero. E, por fim, z vezes zero, zero, 1, zero. E aí, gente, a gente encontra aqui o nosso conjunto gerador. Então, esse subespaço da letra A é gerado por três vetores. E, se a gente for ver, esses três vetores são linearmente independentes. Só de a gente olhar aqui, já dá para ver, né? Porque a primeira coordenada é 1, o restante é zero. Aí, aqui, a segunda é 1, o restante das segundas coordenadas é zero. E aqui, a terceira coordenada é 1 e o restante das terceiras é zero. Então, a gente consegue ver que, de fato, esse conjunto é linearmente independente. Portanto, isso aqui forma uma base desse subespaço. E, como a gente tem três elementos na nossa base, a gente pode falar que esse subespaço tem dimensão 3. Agora, vamos fazer a letra B, gente. A letra B está dentro do R4 também, só que a gente vai ter outro subespaço, onde a gente vai pegar os vetores que têm o formato x, y, z, w. Então, a última coordenada não é mais zero, só que o x é a soma da segunda com a quarta coordenada. Então, por exemplo, se a gente tiver a segunda coordenada 2, a terceira 3 e a quarta 4, a primeira coordenada tem que ser a soma da segunda com a quarta, então, tem que ser 6. Então, isso aqui é um exemplo de vetor que está nesse subespaço. Então, gente, vamos escrever esse vetor de uma forma genérica. A gente sabe que o x é w mais y, então, ao invés de escrever x, a gente escreve justamente w com y. A segunda vai ser y, a terceira z e a quarta w. Agora, a gente faz a mesma coisa que a gente fez no caso anterior. A gente vai separar isso aqui na soma de três vetores, sendo que um vai ter apenas w, o outro apenas y e o outro apenas z. Então, onde a gente tem w? A gente tem um w na primeira coordenada e a gente tem um w na quarta coordenada. Onde que a gente tem y? A gente tem um y na primeira coordenada, um y na segunda coordenada e o restante não tem mais. E, por fim, o z, a gente tem apenas um na terceira coordenada. Agora, a gente pode colocar os termos em evidência e a gente vai ter que w vai ficar 1, 0, 0, 1. No y vai ficar y vezes 1, 1, 0, 0. E no z vai ficar z vezes 0, 0, 1, 0. Então, a gente tem que o conjunto gerador desse subespaço é formado por esses três vetores, que são esses três que a gente encontrou aqui. E esses vetores são linearmente independentes. Então, a gente encontrou aqui uma base para o nosso subespaço. Como essa base tem três vetores, a gente vai falar que esse subespaço da letra B também vai ter dimensão 3. Agora, nesse exercício, ele pede para a gente encontrar a dimensão do conjunto w, que é gerado por esses quatro vetores aqui. Então, como a gente vai encontrar a dimensão desse conjunto? Primeiramente, a gente vai encontrar uma base de w. Então, a gente vai encontrar um conjunto de vetores que gera w e que é linearmente independente. Então, aqui a gente já tem um conjunto que gera w. Agora, a gente só tem que ver se esses vetores são linearmente independentes. E se eles não forem, a gente vai ter que eliminar alguns vetores até que a gente tenha um conjunto li, tá bom? Então, como a gente vê se esses quatro vetores são li ou ld? A gente pode escrever eles em uma matriz, cada vetor em uma linha, e escalonar essa matriz. Se a gente encontrar duas linhas que sejam múltiplas durante o escalonamento, a gente já sabe que os vetores são ld. Agora, se a gente conseguir escalonar, formar uma matriz triangular superior, beleza, é li, tá bom? No caso aqui, a gente tem quatro vetores de três coordenadas cada um. Então, a gente já sabe que a gente não vai conseguir escalonar bonitinho até o final. Mas vamos ver o que a gente consegue tirar aqui do escalonamento, tá bom? Então, primeiramente, vamos zerar esses extremos aqui da primeira coluna. Esse aqui da segunda linha já está zerado, né? Agora, vamos zerar o da terceira linha. Para isso, a gente faz a terceira linha receber a terceira linha menos duas vezes a primeira linha, que aí fica 2 menos 2, que dá zero. E a quarta linha vai receber a quarta linha menos cinco vezes a primeira linha, que aí fica 5 menos 5, que dá zero. Então, a terceira linha vai ficar 2 menos 2, que é zero, 2 menos 4, que é menos 2, e 1 menos 10, que é menos 9. E a quarta linha vai receber 5 menos 5, que é zero, 2 menos 5 vezes 2, então, 2 menos 10, que é menos 8, e 0 menos 25, que é o próprio menos 25. Agora, vamos zerar esses termos aqui da segunda coluna, tá bom? Então, para a gente zerar a linha 3, a gente pode fazer a linha 3 receber duas vezes a linha 3, mais a linha 2, porque aí fica menos 4 mais 4, que dá zero. E a linha 4, para a gente zerar, a gente pode fazer a linha 4, receber a própria linha 4, mais duas vezes a linha 2, que aí fica menos 8 mais 8, que dá zero. Então, na linha 3, a gente vai ter menos 4 mais 4, que dá zero, e aqui, menos 18 mais 3, que dá menos 15. E na linha 4, a gente vai ter aqui zero, né? Aí, menos 8 mais 8, que dá zero, e menos 25 mais 6, que dá menos 19. Gente, através desse escalonamento, o que a gente consegue notar aqui nessa matriz? A terceira e a quarta linha, gente, não tem como negar que elas são múltiplas uma da outra. Então, existe um alfa, um alfa real, que se eu multiplicar por menos 19, eu vou obter o resultado menos 15. Assim como existe um beta, que se eu multiplicar por menos 15, eu vou obter menos 19. Então, esses dois vetores, gente, eles são múltiplos. Eles têm a primeira e a segunda coordenada valendo zero, e a terceira coordenada dos dois, existe algum número ali que dá para multiplicar para transformar um no outro. Então, a gente vai ter que tirar um dos dois, para aí sim a gente formar um conjunto LI. Repare que se eu tirar esse aqui da quarta linha, minha matriz fica escalonada bonitinha, eu vou ter um conjunto LI. E se eu tirar esse da terceira linha também. Então, eu vou ter que tirar ou o vetor 2, 2, 1, ou o vetor 5, 2, 0, para aí a gente ter um conjunto LI e, portanto, uma base de W. Gente, então, eu vou tirar o vetor 5, 2, 0, vou deixar só o 2, 2, 1. E aí, a gente vai ter uma base formada por esses três vetores. Então, esses três vetores são capazes de gerar qualquer vetor do conjunto W. E como a gente acabou de ver aqui pelo escalonamento, esses três vetores são linearmente independentes. Se você fizer o escalonamento com eles três, você vai encontrar uma matriz triangular superior. você não vai ter uma linha que é zero, uma linha que é múltipla uma da outra. Portanto, isso aqui é uma base, certo, gente? E aí, a gente pode ver que essa base tem três elementos. Portanto, a dimensão do conjunto W é igual a 3, porque a base dele tem três vetores diferentes. Então, gente, aqui no caso, a gente tinha os vetores que geravam determinado conjunto W e a gente queria saber a dimensão de W. Agora, você fala, eu tinha quatro vetores lá no início. Por que estaria errado falar que a dimensão é 4? Porque a dimensão é o número de elementos da base, gente. E ali em cima, no enunciado, a gente não tinha uma base. A gente tinha quatro vetores LD. Então, a gente teve que tirar um dos vetores para aí a gente formar um conjunto LI e saber qual é a dimensão que a gente tem no conjunto, saber quantos elementos tem na nossa base. Então, se a gente tivesse, por exemplo, sete vetores e os sete fossem LD, a gente ia ter que ir tirando e tirando até a gente formar um conjunto LI. Então, sempre que a gente tem os vetores que geram determinado conjunto, as matrizes que geram, os polinômios que geram, a gente vai ter que verificar se aquilo é LD ou LI. E só a partir do momento que for LI é que a gente pode determinar a dimensão do nosso conjunto. Tá bom, gente? Gente, por fim, vamos ver esse exercício aqui, que ele é parecido com o que a gente fez ali atrás. Ele pede para a gente encontrar uma base para o subespaço S de R₄, que consiste nos vetores que são escritos dessa forma aqui. Então, A, B mais C, C, 2A mais B. Então, a gente está dentro de R₄ e a gente está pegando apenas um subespaço, apenas ali os vetores que podem ser escritos nesse formato aqui. Então, se aqui a gente tiver 4 sendo A, aí na segunda coordenada a gente tem 3 mais 2, então, isso aqui é o B, isso aqui é o C, né? Na terceira coordenada a gente tem 2, e na segunda a gente tem 2 vezes 4 mais 3. Então, aqui a gente tem A, B mais C, C e 2A mais B. Então, todos os vetores que podem ser escritos dessa forma estão nesse subespaço. E aí, a gente quer encontrar uma base para esse subespaço S, então, um conjunto de vetores que seja linearmente independente e que gere todos os vetores desse subespaço. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai escrever esse vetor genérico como a soma de 3 vetores, um apenas com A, outro apenas com B e outro apenas com C. Então, primeiro para o A, a gente tem A na primeira coordenada, 0, 0 e 2A na última coordenada. Para o B, a gente tem 0, 1B na segunda coordenada, 0 e B na última coordenada. E para o C, a gente tem 0, C, C, 0. Então, somando esses 3 vetores, a gente vai obter exatamente o vetor que a gente tem aqui no enunciado, então, a gente só separou. Agora, a gente vai colocar os termos em evidência, tá bom? Então, colocando A em evidência no primeiro vetor, a gente vai ter 1, 0, 0 e 2 aqui, que é o que estava multiplicando A. Para o B, a gente vai ter 0, 1, 0, 1. E para o C, a gente vai ter 0, 1, 1, 0. Então, esses 3 vetores formam um conjunto gerador para o nosso subespaço S. E se a gente for ver, esses 3 vetores são linearmente independentes, então, eles formam uma base para o nosso subespaço S. Portanto, a base de S é formada por esses 3 vetores. Esses 3 vetores são linearmente independentes e geram qualquer outro vetor do subespaço S. Beleza, gente? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!